Olha, nós estamos ainda fazendo um levantamento de todas as emendas e já era esperado, todas as vezes que são enviadas medidas para o Congresso Nacional, o Congresso avalia, os deputados fazem as suas emendas, que são as suas sugestões e nós vamos debater com cada bancada, com cada líder, com cada partido no Congresso Nacional, a necessidade de nós aprovarmos a 676, porque ela é uma evolução em relação à emenda que foi colocada na medida provisória 664. A regra 8595, ela é mais benéfica para o trabalhador, mas ela veio na medida provisória editada pela presidenta Dilma, ela veio aperfeiçoada com o caráter de progressividade, que é exatamente o que dá sustentabilidade para a Previdência Social. Nós queremos sempre atender o trabalhador, proteger o trabalhador, porque é a missão da Previdência Social, mas precisamos também cuidar da sua sustentabilidade para o futuro. Nós temos um pacto entre gerações e este pacto precisa levar em conta que a Previdência tem um financiamento e esse financiamento tem que ter a sua sustentabilidade. Que ganhos são esses para os trabalhadores, ministro, com essa MP? A regra 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem, ela afasta a incidência do fator previdenciário. Quando a mulher soma idade mais tempo de contribuição 85 e o homem idade mais tempo de contribuição 95, esta soma afasta o efeito do fator previdenciário, a redução do benefício. Então isso, claro, é mais benéfico para o trabalhador, mas ela precisa, essa regra precisa levar em conta a progressividade. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Há um aumento da expectativa de sobrevida e se essa regra fosse estática, como tinha sido aprovado na emenda, ela comprometeria as contas da Previdência no futuro. Então a presidenta editou a medida provisória colocando este caráter de progressividade que é exatamente o que garante a sustentabilidade da Previdência Social. Ministro, a questão que quer alterar o valor do salário mínimo acima da inflação, qual é a avaliação? Olha, a política de reajuste do salário mínimo, ela é decorrente de um grande debate feito na sociedade, ainda na gestão do ex-presidente Lula e que a presidenta Dilma vem mantendo. É o crescimento do salário mínimo, levando em conta o crescimento do PIB. Acontece que esta regra, é bom que ela seja aplicada ao salário mínimo. Ela não pode ser aplicada aos demais preços no país. Não há uma indexação de preços ao crescimento da economia. O que existe emenda na Câmara já é que se vincule os benefícios da Previdência ao crescimento do PIB. Então, se isso prevalecer, nós aumentaríamos os benefícios acima da inflação. Isso não acontece em nenhum país do mundo, isso não é razoável. O que a Constituição determina é que haja a proteção do benefício das aposentadorias, dos salários em relação à inflação. E isso é feito através do INPC. É lei no país, nós, inclusive em 2006, nós editamos uma lei que prevê a recomposição dos valores através da inflação. A inflação deu X, a recomposição é exatamente o mesmo X. Então, isso garante o poder de compra. Mas não é razoável que haja um crescimento acima da inflação. Isso poderia comprometer ou a política de salários mínimos, ou de crescimento do salário mínimo, ou a própria Previdência Social. Ministro, após 2022, acaba esse sistema de progressividade com as novas regras. O que acontece para quem se aposentar após 2022? Olha, por que ele vai até 2022? Porque ela vai progredindo até a soma 90, 100. E 90, 100 são 65 anos de trabalho para o homem e 35 anos de contribuição. E aí ele já pode se aposentar por idade, ele nem precisaria levar em conta esta soma 85, 95 hoje ou 90, 100 no futuro. Por isso que nós temos um tempo razoável para fazer um debate com a sociedade através do Fórum Nacional de Previdência Social, que vai estabelecer, que vai estruturar a Previdência para as futuras gerações. E aí nós queremos que deste Fórum resulte uma regra sustentável, equilibrada e que consiga garantir a proteção aos trabalhadores. Ministro, e as agências previdenciárias, elas já estão preparadas para fazer esse novo cálculo da aposentadoria? Já estão. Nós já informamos, nós já orientamos a todas as nossas agências. O sistema que vai prevalecer para gerar esses novos benefícios, ele está sendo construído nos próximos dias. A Dataprev, que é a nossa empresa de tecnologia da informação, entregará aos sistemas, instalará, deixará à disposição nas agências, mas o trabalhador não precisa se preocupar. Independente de sistema, o que vale é a regra vigente e nós atenderemos a esse benefício, a esses beneficiários, aos trabalhadores, de acordo com a regra vigente. O sistema é só um fator de sustentação das regras que nós implantamos. Com o sistema ou sem sistema, prevalecerá a regra e o direito do trabalhador será garantido. Ministro, essas novas regras atendem, por exemplo, os trabalhadores no Brasil, isso é muito comum, que começam a trabalhar muito jovens, com 18 anos, por exemplo. Olha, a regra 8595, ela vem sendo discutida, ela chegou a fazer parte de um acordo que não foi fechado em 2008, ainda na gestão do presidente Lula, e ela foi pensada exatamente para proteger o trabalhador que começa muito cedo. Então, por isso que ela foi agora instituída através da medida provisória, 676, mas ela também tem um caráter de progressividade, que é para atender o crescimento da expectativa de sobrevida. Nós precisamos garantir a sustentabilidade da Previdência, por isso que ela leva em conta quem trabalha desde cedo, quem trabalha há muito tempo, mas também leva em conta a necessidade de sustentabilidade da Previdência Social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto